A Frente Parlamentar da Juventude recebeu aqui na LERJ o Fórum Regional de Diálogo do Grupo Oficial de Engajamento da Juventude do G20. Esse grupo, também conhecido como Y20, tem o grande objetivo de percorrer as principais regiões do Brasil para ouvir e levar as principais demandas da juventude brasileira para a reunião dessa cúpula que vai estar aqui no Rio de Janeiro com as principais lideranças juvenis das 20 maiores economias do planeta durante o mês de agosto. Programados até julho desse ano, então nesse próximo mês nós já temos 30 diálogos regionais em todo o Brasil, em todas as regiões do país. Nós já tivemos, por exemplo, diálogos em São Paulo, no Memorial da América Latina com 700 jovens, lá em Fortaleza, nos Cucas, que é uma política pública parecida com o Centro de Referência de Juventude que a gente tem no Rio de Janeiro com 500 jovens, lá no Rio Grande do Norte com o Grêmio Estudantis, 400 jovens. Então a gente tem rodado o Brasil promovendo esses espaços de diálogo, escuta e construção coletiva com a juventude. Quando a gente olha para os temas do Y20, mudanças climáticas e transição energética, reforma no sistema de governança global, combate à fome, à pobreza e às desigualdades, inclusão, diversidade e inovação e o futuro do mundo do trabalho, para cada um desses temas a gente tem um conjunto de projetos e leis sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa e é muito importante que aqueles que são eleitos para representar o povo nos seus interesses também dialoguem com as juventudes dentro desses temas para que a gente consiga sistematizar esses debates e apresentar como recomendações na Cúpula de Juventudes do G20 que vai acontecer em agosto no Rio de Janeiro. O fórum contou com a participação de representantes de diversos grupos do Estado do Rio e com a presença do deputado federal Daniel Sorães e do vereador da cidade do Rio, Alexandre Esquerdo. Toda a juventude e as lideranças jovens do mundo estarão aqui e é muito importante que a gente esteja preparado para esse debate. A juventude de fato é o futuro da nossa sociedade e se a gente tiver uma juventude preparada, consciente de políticas públicas, consciente dos movimentos políticos, a gente certamente vai ter um país melhor. A gente vai discutir essas temáticas, a questão ambiental também, a questão de oportunidade, empreendedorismo, ciência e tecnologia para a juventude. É o que vai ser debatido aqui no Y20. Eu acho que é uma preparação para que a gente possa chegar em agosto e estar com essas pautas bem definidas daquilo que a juventude mais necessita no Brasil e em especial aqui no Estado do Rio de Janeiro. O fórum foi dividido em quatro painéis de discussão que debateram temas relacionados à saúde e juventude, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, inovação e futuro do trabalho. Leonardo Medeiros, fundador e CEO do Instituto Realiza.você, participou do painel de discussão sobre o combate à fome, pobreza e desigualdade social. Fazer com que as políticas públicas e o trabalho desenvolvido por ONGs tenham maior alcance é o principal objetivo do Instituto. A iniciativa aqui vai ser trazer um pouquinho do panorama que a gente tem de inclusão produtiva brasileira e trazer estratégias de como é que a gente consegue ampliar isso, principalmente com as ONGs, que eu acho que conhece a base ali, conhece o campo. Então a gente é uma plataforma que faz essa conexão de jovens, assim como eu, que foram oriundos de projetos sociais, quais empresas. Então acho que está aqui dividindo um pouco do nosso trabalho e falando do que a gente testou, experimentou e que deu certo e de repente levar isso para o G20, enfim, acho que vai ser super legal. A deputada Dani Balbi também foi uma das palestrantes do fórum e participou do painel sobre inclusão e diversidade. A parlamentar é a primeira transexual a exercer mandato como deputada na LERJ e falou sobre a importância de políticas públicas mais inclusivas voltadas para a juventude negra, indígena e LGBT. Falar de inclusão e diversidade é reconhecer que existe uma população que precisa de política pública para que a sua situação de vulnerabilidade seja superada. Especialmente mulheres, pessoas negras, falando especialmente do Brasil, mulheres indígenas e população LGBTQI e PNBA+. Num cenário de crescimento do conservadorismo, de ascenso de políticas que têm muitas vezes o intuito de negar as demandas necessárias, é importante que espaços como esse reafirmem a necessidade da gente construir um cenário político que inclua justamente essas necessidades no bojo das proposições, seja na esfera do legislativo, seja na esfera do executivo, em caminho, inclusive, essas demandas para que elas possam ser objeto de atenção particular e tratamento, não só aqui no Brasil, mas particularmente aqui no Brasil, especialmente no estado do Rio de Janeiro, mas em nível global. Acho, portanto, uma iniciativa louvável. O evento foi presidido pelo deputado Vinícius Cozolino, que coordena a Frente Parlamentar da Juventude na LERJ. O parlamentar falou sobre a importância de receber uma das etapas do Fórum Regional do Y20 dentro do Parlamento Fluminense para ouvir as principais demandas da juventude e poder encaminhá-las para a cúpula de lideranças globais do G20. Diversos temas, todos eles ligados aos eixos do G20. E aqui nós vamos trazer debatedores qualificados para ouvir a juventude e compilar ideias que serão levadas à cúpula dos líderes do G20. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto